Olá meus amores, para quem não me conhece, eu sou Simone de Lins. Meninas, hoje nós vamos fazer um tapete de corta de tirinha de retalho, tá bom? Se vocês tiverem interesse em aprender, vem comigo para o vídeo. Então, meninas, eu tenho aqui uma tirinha já cortada, tá? Eu já tenho aqui outras tiras também, maior, tá? Para a gente poder estar dando início ao nosso tapete. Então, eu tenho aqui a minha base, eu dobrei ela ao meio, dobrei ela aqui ao meio e fiz aqui um piquezinho, tá bom? Um piquezinho aqui na pontinha aqui, só para mim saber onde é o meio, tá? Então, eu vou começar aqui no meio, vou pegar aqui o meu tecido, vou colocar ele aqui, vou prender com alfinete para ele não sair do lugar. Vou prender ele aqui com alfinete. Feito isso, eu vou pegar uma tirinha e vou colocar aqui em cima e vou passar aqui a minha costura. Prendi. 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 embaixo. E agora eu vou fazer isso, ó. Virei aqui, vou colocar aqui dois alfinetes, um desse lado aqui e outro aqui, meninas. lembrando, essas minhas tirinhas aqui tem 5 centímetros de largura, tá? Já, já, já eu vou medir para vocês o quanto tem de comprimento. Meninas, desde já eu quero pedir para vocês, para se inscrever aí no nosso canal, tá? Ative o sininho, deixe seu like, tá bom, meninas? Aqui. Você está recebendo aí todos os nossos vídeos, tá? aqui. É. São táticos de porta, tá? Um tapete de porta, tá? Feito de retalhos de tecido, tá, meninas? ó, retalho de tecido, agora eu venho com esse aqui e coloco aqui, depois nós vamos acertar, acertar de ladinho, para não ter complicação na hora de começar a costurar as outras tiras, ao contrário, tá, tapetinho, um tapetinho de porta, de retalho, muito rápido de fazer, muito prático, meninas, é muito prático, muito rápido, ó, só mais uma, mais uma tígora, colocar esse verde, acho que eu vou botar outro verde, tá, esse verde aqui, meninas, como é rápido, agora a gente vamos para o outro lado, lado ao contrário, tá, vamos dar só uma acertadazinha aqui de leve, na realidade nem precisa, porque a gente vamos vir com a outra faixa, vamos vir agora com a outra faixa, o contrário, tá, então nós vamos fazer isso aqui, ó, direito com direito, olha, vamos costurar aqui, e aí e aí olha, meninos, e aí e aí nós vamos novamente confinitar, aqui eu já posso até tirar, e vou agora colocar outra faixa, vou botar verde, direito com direito, tá, direito com direito, tá, e aí ai, eu sempre esqueço de puxar a linha, aí a agulha diz, já é noite, fica mais difícil ainda para mim, para mim é mais fácil gravar à noite, porque durante o dia é muito barulho, e aí tem criança, alguém que chama no portão, então, para mim é mais fácil gravar à noite, por conta do barulho, mas também a linha desenfia e é o morro, tá vendo, meninas, só esticar bem o tecido, aí agora só mais uma faixa, vou colocar essa aqui, estampadinha, deixa eu ver se ela dá, não vai dar não, agora não vai dar, mas aí eu boto uma figurinha de outra, problema maior, viu meninas, como é que é rápido, é muito rápido, faz um tapete de forma, diretada, ó, estou aqui, e aqui eu venho, coloco aqui mais uma fininha, aqui na ponta, vou botar esse verde aqui, que eu ainda não botei, não, vou botar esse amarelinho, esse amarelinho aqui, ó, só acertar, só acertar, ó, só acertar, ficou só uma filourinha, mas, já deu um, não te amo, né, o nosso tapete, vou colocar aqui mais um bonete, depois a gente acerta direitinho, olha como tá ficando, o nosso tapete de porta, agora a gente vamos pro outro lado, pegar aqui, ó, sempre deixando passar um pouquinho, que é melhor sobrando que faltar, aqui, vai ser que alguém aí, ia desistirar novamente, menina, prender com o alfinete, e vem com outra, vou colocar o primeiro, só logo dois, olha, vou colocar esse aqui agora, sempre direito com direito, tá? Nunca passe muito na beirinha, menina, eu vou colocar aqui, que é pra não correr o risco depois, desfiar o seu tapete. Tá? terminando já já, aí quando a gente terminar isso aqui, nós vamos, o acabamento, menina, mais uma vez, eu quero pedir pra vocês, que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa aí o seu like, ative o sininho, compartilha, compartilha com as suas amigas, com a sua família, tá bom, meninas? e, pra vocês que já é inscrito no canal, muito obrigada, um beijo no coração de cada uma de vocês, muito obrigada, meninas, de coração, tá? que Deus venha abençoar, a sua vida, e a vida da sua família, tá bom, meninas? Agora, o que que eu vou fazer? Faltou um pedacinho lá, mas eu não tenho mais um amarelinho, que dê, então o que que eu vou fazer? Vou tirar um pedacinho aqui, porque vai sobrar mesmo, e eu vou ter que aparar, então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, e vou, botar do outro lado, né meninas? Ó, olha, ó, creio eu que dá, né? Vamos lá, pra nossa costura aí, eu acho que dá, meninas, uma hora que dê, hein? aqui, ó, a greca, ó, a figurinha, essa sabana, coisinha de nada aqui, ó, ó, meninas, dá uma esticadinha aqui, ó, eita, pegou um fitete, dei dois, um põe no chão, loucura, ó, meninas, agora, agora, eu vou fazer isso aqui, ó, vou aparar, vou passar uma costura, e vou passar um viés, e aí o nosso tapete já vai estar pronto, prontinho, prontinho, viu, como é rápido, tapete de porta, de retalho, de tecido, ó, eu vou só passar uma costurinha aqui, tá, meninas, pra poder prender, melhor, pra gente poder, finalizar aí o nosso tapetinho, é aqui, né, e aí ó, 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 Tchau. E aí, meninas? Ó, o tapete de porta, um lado, é quadrado, né? É o lado que fica assim na porta, ó. E o outro lado é arredondado, tá? Vou acabar aqui de tirar uns pedacinhos aqui, que ainda passou, e vamos fazer aqui o nosso viés. E eu já tenho o viés pronto, então eu vou usar ele pra poder estar adiantando mais o nosso processo, tá? Tá? Ok. Vamos pro nosso viés. Ó, meninas, esse viés aqui, ó, tem dois centímetros de largura, tá? Então, meninas, como eu falei pra vocês, essas minhas tiras, eu cortei, tem umas que tá com cinco centímetros, outras que tá com seis centímetros de largura, tá? Então, vocês cortam na largura do tecido que vocês têm, do retalho aí que vocês têm, tá bom? Comprimento é vocês quem faz. Vai depender do retalho que vocês têm, bom? Tecido que vocês têm. Vai depender do retalho que vocês têm, bom? Vamos finalizar aqui o nosso tapete de porta, de retalho, de tecido. E é isso, meninas, olha. Olha aí como ficou. Simples e rápido. Olha, meninas. Olha atrás. Tá? Esse forro meu é gramatura de 80, tá bom? Então, vou só medir aqui pra vocês, pra vocês saberem aqui, quanto que ficou, ó, 29, tá? De comprimento, tá? De comprimento, tá? De comprimento. De comprimento. E a largura? 45. Tá, meninas? 45 ficou de largura. 45 ficou de largura e 29 de comprimento. Tá aqui um tapetinho de porta, de retalho. Tá bom, meninas? Então, é isso. Um beijo aí no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.